você é doido não me responda você tá ficando maluco eu sei que tem muitos influenciadores hoje na internet prometendo fórmulas secretas são instagrams facebook e até youtube dizendo não paga aqui que eu vou lhe dar a fórmula secreta para o porte não basta isso ainda tem uns maloqueiro que fica na rua dizendo bota aqui 10 mil no meu bolso que eu consigo seu porte meu irmão não existe fórmula mágica para o porte eu já expliquei para vocês em outro vídeo que só consegue o porte em três circunstâncias quais são elas risco potencial já explicamos o que é o ameaça a sua integridade física e profissão de risco e profissão de risco a polícia federal não entende se você está é transportando dinheiro para pagar pião em obra não é não adianta profissão de risco é o cara trabalhar no presídio é você trabalhar é com uma ronda do bairro que é uma espécie de uma é uma guarda criada aqui pela prefeitura envolvendo um equipes onde tem um policial militar e alguns ex-soldados do exército brasileiro não adianta não existe fórmula mágica aí por que que eu estou sendo até um pouco duro nesse vídeo porque aqui mesmo em alagoas a gente teve uma operação da polícia federal desarticulou uma uma quadrilha aí que estava atuando é de forma facilitar aportes de arma pessoal criava teses segundo foi mostrado no nos noticiários o pessoal é dava tiro no próprio carro trabalho para simular que estava sendo ameaçado que tinha ameaça sua integridade física aí envolvia psicólogo envolvia instrutor porque não fazia o teste porque é das pessoas não iam eram aprovadas sem fazer o teste irmão é sério que tu tá procurando facilidade é por isso que eu tô sendo um pouco rígido nesse vídeo você tá procurando facilidade facilidade quando a gente sabe que o negócio é difícil é difícil porque existe uma iene que regulamenta tudo isso até sair em ser modificada até o decreto ser modificado até o estatuto do desarmamento ser modificado só são essas três possibilidades ou você tá jurado de morte ou você é familiar de alguém que está jurado de morte tem um risco potencial ou outras circunstâncias que caracterizam um risco potencial ou você trabalha num presídio infelizmente é isso não é culpa da polícia federal é culpa do 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 congresso é culpa do presidente que poderia normatizar isso e não normatizou escolheram que assim o fosse aí só sai porte dessa maneira não existe fórmula mágica agora o cara fica na internet vendendo dizendo a você que olha agora nós temos aqui a fórmula compre meu livro aí o outro vem e diz não me contrate que eu vou fazer o seu processo de porte aí tu acha que tu sem tá ameaçado sem tá trabalhando no presídio tu vai conseguir porte não tente não não entre nessa não que eu não quero ver você preso eu tô sendo ríspido eu tô sendo é não é ríspido não tô sendo rígido nesse vídeo eu tô sendo incisivo porque eu não quero ver você preso você assiste meus vídeos é para estar informado não é para estar preso não então não caia nessa onda de facilidade para conseguir porte porque os últimos que tentaram isso inclusive aqui em alagoas e os últimos que trabalharam com isso estão presos aí tu vai fazer isso aqui estou eu para te aconselhar existem muitos outros influenciadores que só querem ganhar o teu dinheiro eu quero o seu respeito eu não quero seu dinheiro não existem é youtubers também que vende o pânico vende ali especulação não vá na onda não só vamos trabalhar com o que está publicado nas normas brasileiras seja instrução normativa da polícia federal qualquer legislação portaria do exército o decreto que quem faz é o presidente para regulamentar o tema do do estatuto do desarmamento e o congresso quando fizer alguma lei a gente vai estar aqui informando para vocês qualquer outra coisa a especulação e lembre-se disso para finalizar o vídeo você que está andando é com arma de fogo você que pratica o esporte do tiro você que porta a sua arma legalmente você que possui a sua arma legalmente escute bem o que eu vou dizer a gente anda todo dia todo santo dia em cima de uma linha da finura de um fio dental não é o fio dental de usar não é de passar no dente você anda todo dia em cima dessa linha e você está aqui para você desequilibrar e dar um passo em falso e cair é dois tempos é rapidinho e depois cair não levanta marrião então mantenha-se sempre andando na linha nunca o nome o termo andar na linha fez tanto sentido ande sempre na linha e a linha fina para escorregar é fácil não caia em golpes não caia em sensacionalismo nos vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí